A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é o campeão, né, irmão? Santos é o time da virada! Santos é o time da virada! Santos é nós! Vai caralho! Caralho! Vai caralho! Paralho! Vai caralho! Tu tá bom! Vuma caminhão, é puxão! Filha da puxão! Filha da puxão! Vamos caminhão, é puxão! Filha da puxão! É, 2ª tribunal! Tivou a mão, tivou! O que faz aqui? Santos, caralho! Vai no c**do! O que faz aqui? Ae, chão doido! Vai se mover! Ae, filha da p**ta! To lhe tirando filha da p**ta! Vai morrer, filha da p**ta! Mano, tem que p**a nenhuma, Jardim! Vai no c**o, Jardim! Vamos ao c**o, vai! Meu c**o, agora é um barba! Só falo de desgampar! Aqui, ó! Sem menos porra nem baralho! Aqui, ó! É hoje! É campeão essa porra, caralho! É o Santos! Santos sempre! Santos! Nós hoje 4-0, ô caralho! É o Santos, porra! É o time da virada! Aê, Rashid, hein! Aê, o maluco do bigode! Intentizou! Tá paciente, hein! Só tá 10 minutos, caralho! Só tá 10 minutos! Ei, Rashid! Você vê! É nóis! Depois das conversas! Todo gabinho vai com o seu! Vamos, Rashid! Vamos lá, Rashid! Até o mira aqui, hein! E aí, Rashid! É, meu parceiro! Vamos jogar pra nós! Vamos jogar pra nós! Vamos jogar pra nós! Vamos jogar pra nós! Para o povo brasileiro! A aplausos! É a casa de vocês, caralho! Issa camisa, caralho! O Police Ano aí O O O O O O E o Palmeiras dos Caminhos Sano 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 Manda um recado para o Tássio que torce por cento Quem te dá mais gordo, o Tássio ou o Ronaldo? Ah, exagero! E pelo menos você foi para a provocação com a patroa? Eu sou mesmo! Caraca! 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 Seja favor a sua sorte, o Hair Job Desejou! Caraca! Sangue! Sangue! Santos! ającante! Santos! Santos! Oами que revêtem o Liverpool fiscally vai passar só Santos o time da cidade, Santos o time do amor Amém Certo do time da pirata, certo do time do amor Certo do time da pirata, certo do time do amor Certo do time da pirata, certo do time do amor Certo do time da pirata, certo do time do amor Certo do time da pirata, certo do time do amor Certo do time da pirata, certo do time do amor Certo do time do amor Certo do time do amor Certo do time do amor